Fala, meus amigos e minhas amigas! O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma revelação aos ministros do Supremo Tribunal Federal neste dia 25 de maio de 2023. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Já ultrapassamos aí os 660 mil inscritos, quase 663 mil. Lutemos para chegar aos 700 mil, eu conto com você. O que é que acontece? Estava ainda pairando a dúvida no ar. Quem vai substituir o ministro Ricardo Lewandowski? Agora é oficial. O cara que vai substituir Ricardo Lewandowski é esse cidadão aqui. Doutor Cristiano Zanin Martins. Informação foi repassada pela CNN Brasil. Lula já informou aos ministros, portanto é oficial. A CNN informa o seguinte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, informou a ministros do Supremo que, em breve, de forma oficial, informou aos ministros, indicará o advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga de Ricardo Lewandowski. A matéria diz que uma vaga no Supremo está aberta desde a aposentadoria do ministro, o que é óbvio. Nesta quarta-feira, no caso ontem, Lula assinou a indicação de dois nomes para o Tribunal Superior Eleitoral. O SDF e o TSE fazem parte dos chamados Tribunais Superiores. Junto com o Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça. Seria uma espécie de terceira instância jurídica. Mas, na prática, o próprio Supremo termina funcionando como último grau de jurisdição, sendo uma espécie de quarta instância. É bom que nós lembremos que, além da vaga do ministro Ricardo Lewandowski, agora com o Zanin, o Lula vai poder indicar mais um ministro. Não sei se no lugar de Luiz Roberto Barroso, se vocês puderem me corrigir se eu estiver equivocado, por gentileza, nos comentários. E ainda abre-se uma possibilidade para a vaga de um outro ministro que também vai se aposentar de forma compulsória. Portanto, o Lula poderia indicar três ministros. Eu sempre peço muita sabedoria ao presidente da República na escolha desses ministros do Supremo Tribunal Federal, que sejam pessoas equilibradas, que sejam pessoas experientes, que sejam pessoas que não se deixem levar pelas manchetes dos jornais. Zanin viveu a Lava Jato na pele, do outro lado da moeda, do lado perseguido. Zanin vem da advocacia. Ele conhece como os advogados sofrem quando enfrentam, por exemplo, juízes parciais. Então eu tenho certeza que no Supremo Tribunal Federal ele sempre vai priorizar os autos do processo, não vai ligar para o que o Jornal Nacional fala, não vai ligar para o que a velha mídia fala, ele vai aplicar a lei. E eu desejo a ele boa sorte. Lembrando que ele ainda vai passar por uma sabatina no Senado Federal para depois tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. A ele, Zanin, eu desejo toda sorte do mundo. Péssima notícia para a Lava Jato, viu? Que já estava aí querendo renascer das cinzas, através do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o juiz Eduardo Apio foi afastado, e agora vale ressaltar que o Toffoli puxou os processos que envolviam o Tacla Duran para o STF, foi a primeira derrota, e agora com a confirmação de Zanin para o Supremo. Vejam só que coisa. O Moro pensava que seria ministro do STF. Agora ele vai assistir o Zanin, sendo coroado ministro do Supremo Tribunal Federal. É aquela velha história. O mundo não gira. Ele capota. A luta continua, companheirada.